Governo de SCC lança concurso público. O Governo de Santa Catarina abriu as inscrições para um concurso público que oferece 106 vagas na Fundação Catarinense de Educação Especial Campus de São José. As inscrições devem ser feitas pelo site até o dia 27 de junho. O concurso tem cargos com exigência de ensino médio e de ensino superior. Há vagas para assistente social, professor, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo, entre outros. Estudante de Itajaí precisa de apoio financeiro para ir à ONU. O estudante Gabriel Fernandes, de 17 anos, iniciou uma vaquinha para ir a um laboratório de inovação que reunirá jovens de mais de 50 países na ONU. Gabriel foi escolhido entre mais de 3 mil candidatos para representar o Brasil no evento. Ele é aluno do Colégio São José e ganhou destaque internacional com o projeto de um filtro de microplástico para estações de tratamento de água. Para ajudar Gabriel, acesse o link da vaquinha. Morre a artista de rua de Balneário Nina Boá. A artista de rua Nina Boá, de 40 anos, que alegrou e encantou as ruas de Balneário Camboriú, por mais de duas décadas, faleceu nesta quinta-feira. João Paulo, nome de nascimento de Nina, teve o falecimento confirmado pelo companheiro através das redes sociais. A causa da morte foi câncer. Esses foram alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net. Abertura de Balneário Camboriú